Tá na hora da gente fazer aquela famosa captura de humano Ih, peguei! Haha, eliminada É assim que se faz, rapaziada Vambora correndo, nosso amigo tropeçou aqui, coitado Vamos indo, outro aqui! Toma, toma Aí vai ser pegou agora Vai ser eliminado, se foi! Vou dar um grito pra ajudar a galera Vamos lá, vamos lá Oh, 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 oh Oh, o cara fugindo ali, o do fogo Nossa, tomei na cara Tá, mereci porque eu fui atrás do cara pegando fogo Quase um tocha humana ali Já vou começar gritando pra dar aquele buff maroto pra galera E acredito que aqui tem alguns humanos Porque eu já vi alguns tirinhos e ali estão eles Opa, opa Aí, dei a volta Nossa, toma a galera, velho Vou ter que dar a volta por aqui E aí eu saio correndo e entro nesse bequinho É agora, é agora Toma, acertei Beleza, pegou em geral Acertei de novo Tá, agora eu só tenho que me afastar pra recuperar E aí, a gente está ganhando aqui de 41 a 26 Tá boa coisa, hein? Já vou voltar pra batalha E ali tem um Ó o Pyro Toma, Pyro Ó a rabada Ó a rabada Pegou duas vezes E já derrotaram ele Já vou dar um grito aqui Pra dar mais uma estamina pra galera Será que tem alguém aqui? Não Já conseguiram eliminar todos Nosso time está muito bem Sério Porque geral está atacando rapidamente Está todo mundo meio que em grupinho também O que facilita na hora de eliminar alguns humanos Vou dar a volta aqui porque eu estou cansado Ó, ó, ó Toma Acertei Aí Arrabada Arrabada e agora a gente elimina Vambora, vambora Ah, ele conseguiu escapar Ah, ah, ah Fui derrotado Mas pelo menos eu ajudei ali na assistência E parece que o pessoal desistiu Porque a gente venceu Muito bom E agora vambora pro próximo round Eu acho que tem um Dillo Tacando veneno na gente Eu só não sei exatamente onde ele está Ah, está ali, ó Ele estava assaltando Passou aqui Está lá um acro Vamos atirar no acro E passou lá atrás um espinossauro Eu acho que está na hora da gente ir, né Aí, pronto Vamos tentar eliminar pelo menos um Para garantir aquele um a um Caso a gente falecer Ó, aqui Eliminamos Perfeito Vamos lá então Está na hora de caçar Já vou me enfiar aqui no meio Olha ali Opa, opa, opa Saí correndo e já me afastei Tentou me pegar Mas Não foi suficiente Conseguimos atirar Aqui tem um Carnotauro Que fazia bem Carnotauro Dribblei o Carnotauro O Carnotauro indo embora ali Ó Tchau Carnotauro Eliminado Perfeito Perfeito Ó, caiu aqui o espino Muito bom Nós continuaram avançando Ó Por enquanto A gente está vencendo Doze a dez Claro que está bem parelho Passou ali Ó o raptor aqui Opa Tem um dilo Não, me cegaram Ou era um Criolofossauro Não sei Acho que era um Criolofossauro Na verdade Eu estou percebendo Que tem bastante Pequeninho Inclusive ali tem um Vamos utilizar O Trapper aqui Para pegar eles Ó Passou aqui ó Ah Não Ah, valeu Obrigado Cara Fui salvo Nossa Vou recuperar Minha vida Toma Peguei Peguei Aí Eliminado Sério De novo Cara Fui atacado Três vezes Maluco Esses caras Não param Não tem problema Porque a gente foi bem Ó Está passando ali Carnotauro passou Mas vamos deixar quieto Ó Toma Qual pegou Ó Ó Ó Tá fugindo Tá fugindo Estou com medo Ih, está vindo o Carnotauro Olê Ah, vai cair Caiu E tem um atrás de mim, né É, eu escutei Mas caiu também Caraca, velho O John Wick Aqui dos dinossauros Vamos lá Recarregar Já vou voltar Para o combate Ó Aqui tem um Toma Acertei ele Peguei Peguei Toma Aí, eliminado Corre, corre, corre Corre Fugir Ah Mas fui derrotado Ó Acabaram de eliminar um aqui Já está caído Foi aquele mesmo Que me eliminou E agora a gente vai correndo Só olhando aqui Para os lados Vamos já tentar pegar Mais um na rede Até porque a rede É muito eficaz Contra estes Pequenos predadores No caso facilita bastante, né Tem um atrás de nós Aqui, ó Ó Toma Nossa Eu achei que ia pegar Ah, mas vai cair Vai cair Eu vou atrás dele Quero nem saber Ó Foi pra... Ah Eu caí, velho Mas já eliminaram Ganhei assistência Tá, vamos aqui Colocar mais uma vez Já vou tacar na boca ali Do Rex Pegou? Não pegou Mas ele está vindo aqui, ó Vem, Rex Vem Aí, pegou na boca dele Beleza Pode sair correndo aqui Já meto Cara De novo, velho De novo Um Raptor Veio por trás E me pegou Eu sei que o Trapper É a melhor escolha Na verdade Pra gente lutar, né Mas Não está dando Pra atacar direito Então eu vou tentar Ir pra Força Bruta Metralhadora neles Ó Tá ali, ó Já está assustado Sabe nem o que fazer Acabou Ganhamos Aê Olha só Conseguimos vencer aqui Bora pro próximo round Bora E vamos lá com o nosso Tiranossauro Rex Aqui, ó Já estou vendo Nossa Já tomei alguns Aqui, aqui, aqui Peguei Peguei Devorei um Ah, cara Mas acabei Sendo derrotado Eu também errei, né Galera Porque, tipo Os caras estavam Dentro da caverna ali Tinha uns Sei lá Uns 15 Não tinha como sobreviver Fui eu mesmo Eu que errei Já vou pegar o nosso Indominus Carnotauro Que se camufla Ó, tem um aqui, ó Beleza Ui A galera Está toda ali Já dei um grito Dando aí Uma habilidade de ataque Tomei um tiro de HS Já que a gente está no frio A gente utiliza o pack, né Dá uma esquentadinha básica Nosso magma pack Vou correndo aqui Tentar Ah, já encontrei eles Dei um grito até Olha aí, sniper Toma Acertei Toma Ah, não vai pegar Corre 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 Desviei Consegui Muito bom Vou devorar Já que o nosso pack É mega carnívoro Topo da cadeia alimentar E agora eu vou correndo Tentar pegar aqueles humanos Pela retaguarda Porque eles estão dentro De uma caverninha Aqui, ó Ali Agora a gente pega eles Quer ver? Toma Acertei Acertei dois Aqui tem um Ó, ó, ó Tentando fugir Não, não, não Beleza Escapei Ó, escapei Ali, ó Toma Acertei Mas peguei em dois, galera Três, na verdade Eu queria ter ido melhor Com o pack Mas pelo menos A gente tá dando Bastante assistência E, ó, um cara aqui Peguei ele Já era Ah Foi salvo, cara Vamos com o nosso Obiraptor Opa Vocês viram ali? Ih, rapaz Tá pegando os fogos Ó, o nosso indominus Já tá perseguindo aqui Indominus carno Toda velocidade Toma Acertei? Pior que não Já tinha eliminado Toma Acertei Agora sim Levei embora o cara Vamos girar Já vou dar um grito Eliminei outro Toma Aí, galera Acertamos Pelo menos a gente vai dar aquela assistência Básica Ó, mais um aqui Não, errei Errei Acertei agora Passamos no meio Acertando todo mundo Opa E já damos mais assistência A parte gira mais uma vez aqui E eu vi alguns voando Tá uma loucura já Ó Quase pegou Tá, tô pegando fogo Mas Aqui, 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 aqui Quase, galera Toma Acertei Vamos lá Vamos lá Ah, quase Passei pelo cara Mas infelizmente Não consegui eliminá-lo Bora com o nosso espino Mas infelizmente Acabou E a gente acabou Derrotado também E bom A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fuuuui E tchau